E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos assistir um vídeo bem legal Bom, recentemente eu postei um vídeo falando a respeito do aniversário do GTA V que completou 5 anos no dia 17 né Então ele foi lançado em 2013 e hoje a gente está em 2018 mano, e é meio que uma comparaçãozinha aí do GTA de Xbox 360 né O PS3 é a mesma coisa, o gráfico não muda nada, é a mesma bagaça, o que muda é a conexão, tem muita gente jogando ou não E o GTA 2018, por que 2018? Depois lançou para PC, foi em 2015 se não me engano, não lembro, 2015, 2016, por aí, 2015, 2016 Foi lançado para PC, mas a comparação em relação a 2018 são os mods gráficos que a gente consegue usar no GTA Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tipo um 2013 vs... É... 2013 vs... 2018 Ó Deixa eu diminuir a minha câmera aqui ó Ó Pra não pegar ó 2018 GTA V 2018 2013 2013 2013, qual que você prefere? Os dois, os dois são da hora Vamos lá 2013 2018 Certo? Tá lindo, hein? Tá lindo, hein? Tá lindo, hein? Feço pra tu 2018 Tá lindo, hein? Tá lindo, hein? Muito demais, véi Olha aí Olha aí 2013 2013 Caraca, olha só as cutscene, véi Olha isso Olha as cutscene Que top Ué, um ele tá com barbinha Outro tá sem ela Quer ver? Ó, ó, ó Ó lá 2018 cresceu a barba 2018 cresceu a barba, hein? Olha aí, ó Mesmo carro, galera Mesmo carro Show Glow Street Caraca, essa imagem tá da hora, hein? Mano Olha isso Gostei dessa imagem Gostei dessa imagem Top Olha aí O mesmo carro Mudou, hein Caraca, olha isso Olha lá, olha lá, missão Segunda, terceira missão do jogo, sei lá Aquela da moto Quantos minutos tem esse vídeo? Aí, ó Essas laterais são muito loucas, mano Essa lateral, né Essa comparação, assim Nossa, mano Galera, se quiser ver o vídeo original Tá na descrição, tá? Olha aí Podia ter pegou a mesma arma, né Essa é da hora Olha aí, olha aí As lateralzinhas aqui é da hora, velho Meu amigo Olha lá, ó Caraca, moleque Diferença, hein, mano Olha o bagulho aqui, ó Na pele do Franklin, velho Tá vendo, ó Expressão ali Quando lançou pra PC Já houve uma mudança Extraordinária, né, mano Essa é a grande realidade Top demais Nossa, mano Olha lá Essa lateralzinha é muito top, velho Mano, tá muito louco Mano, tá muito louco assim, velho Essa Nossa, ficou muito top, velho Ficou muito top Ficou muito top Nossa, ele entrando na casa Entrando na casa da Caraca, moleque Olha isso Será que ele vai deixar a Amanda? Olha isso, moleque Olha que ele vai ficar ali Que ele vai ficar ali Ah, vai Nossa Mano, que top, velho Tudo bem, velho Que tá com Com mod gráfico, mas Mesmo assim É muito louco, velho Vem assim, tá ligado Muito top Xbox 360 Olha o Michael Olha aí Nossa Vai entrar, vai entrar Olha o vidro quebrando, mano Franklin Olha lá, velho Olha lá Caraca Caraca, moleque Olha, isso aqui realmente é gravado no Xbox 360, galera Demais, mano Mano Comparaçãozinha Top, velho Muito top É, da direita Ele tá com o Audi, né Da direita Ele tá com o Audi Mano Mano Tá muito da hora Olha isso, mano Eita Esse pôr do sol aí, velho Caraca Caraca Que lindo, mano Pôr do sol 360 Pôr do sol Olha isso, mano Tá tipo um pôr do sol chovendo, né, mano Aí mais uma missão Olha o avião passando aí em cima Olha isso Ah, olha o Franklin Ele sai de um e entra pro outro Ó, ó, ó Ó, ó, ó Quer ver? Ó o Tatu, ó o Tatu Ó, ó, ó Embaçou Ficou bonitinho Dá uma embaçada, né Dá uma embaçada e fica bonito Olha lá Olha lá Olha lá Embaçou Ficou lindo Eita Que carro louco, mano Carro do Velozes Furiosos Primeiro filme Caraca, mano Que imagem top, mano Meu amigo Segura Bom, eu acho que agora o finalzinho É só É só a parte Gráfica, exatamente Galera, eu vou deixar o finalzinho com vocês aí É Da hora, mano Vê essa evolução Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Fica com o vídeo Fui E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto